Salve galera, Douglas Poletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, acabamos de concluir aqui a missão ali, mano, que era a treta, hein, para poder estar... Ó, já pegamos aqui, cliquei errado aqui, agora está pedindo para a gente poder estar fazendo uma nova área, campo de treinamento XP, mano. Isso aqui vai ajudar a gente muito a estar evoluindo o personagem. Se você quer saber como que faz para estar liberando este item aqui, você tem que acompanhar o vídeo anterior que eu gravei, tá? Então, se está chegando no canal através deste vídeo aqui, na descrição vai ter a playlist completa para você poder acompanhar aí e não perder nada, tá? Aqui, galera, você não precisa estar levando nada, dá para você estar fazendo uma vez por dia e é tipo... Mano, vamos ver se mudou, né? Porque o jogo teve a atualização. Ó, a gente pega... Ah, não precisa trazer o... Ih, rapaz, não era para eu trazer do rango aqui, não. E aqui, você não vem sozinho, tá? Tem outras pessoas. Olha isso aqui, galera, o tanto já. A gente pode recuperar a nossa vida aqui, ó. Entendeu? Aqui já pegamos um negócio, tem um drone aqui que vem com a gente. Só que como é um jogo multiplayer, tá, galera? Ó, a gente tem que esperar. Ó, um carinha aqui, ó. O Gabriel. Ó, o Gabriel está doido ali atrás de zumbi, ó. Próxima onda está vindo. Vamos ver, vamos pegar uma 12 aqui, que a 12 é legal, cara. Vamos pegar aqui, ó. Experiência recebida. Agora tem que esperar vir mais... Olha, mano, tem que esperar vir mais. Vamos fazer a eliminação. Toma! A 12 é incrível, mano. Beleza, subiu. Opa, tem mais um aqui. Opa, toma. Ó, o rango está só ali, mano. Não deixa ele morrer, não, porque senão ele fica um dia... É, para aparecer, tá? Deve o máximo. Ele está se dando bem ali, tá? Deixa ele lá. Vou matar os inimigos aqui. Ele pega... De canto eu pego o outro. Fica um mutante. Beleza. Legal. Ah, eu já criei um acampamento aqui, tá, galera? No vídeo anterior eu mostrei como que faz para criar um acampamento. Caso você quiser entrar no meu acampamento aí, seja bem-vindo, tá? E aqui tem um limite. Se atingiu ali 6 mil de XP, pode ir embora, tá? Vamos pegar aqui uma granada. Deixa eu ver se eu encontro. Não, toma. Não tomo a tira tua, não. Deixa eu ver se a gente encontra uma granada aqui. Não estou encontrando. Passos. Eu não estou encontrando. Ó, já era. Já atingi o XP necessário. Não é necessário a gente ficar aqui mais, tá? Então vamos sair aqui. Hoje a gente pode desbloquear. Aumentar o limite aí com 200, tá? Só que não é necessário a gente ficar aqui. Está gastando só o negócio ali do rango, tá? Esse rango ajudou demais a gente na missão anterior, mano. Então prontinho. A gente pode estar fazendo esse procedimento aqui uma vez por dia, tá? XP. Aniquilação de ninhada. Recebe ali vários prêmios de desenvolvimento de companheiros. Ir disponível o dia todo. Aqui, ó. Agora o negócio... Agora esse daqui é bom esperar. Esse aqui estava obrigando a gente estar limpando esse daqui. Eu descobri uma estratégia muito boa para a gente poder estar fazendo, tá? Então, se você chegou no canal através desse vídeo aí, já se inscreva. Seja muito bem-vindo e marque as notificações também para você não perder nenhuma novidade. Que em breve eu vou trazer o conteúdo aqui desses outros mapas aqui, tá? Então, bem facinho ali a área de XP. Trouxe para vocês verem como é que funciona e como que libera. Se for alguma dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Já ensinei também como é que faz para estar... Opa! Só para estar pegando as coisas aqui. E é o seguinte, agora está falando para a gente falar com o Kane aqui. Deixa eu falar com o Kane aqui, antes da gente finalizar. Certo? Cadê o Kane? Ah, a gente tem que ir lá para a cidade. Vamos lá falar com ele antes da gente finalizar aqui para ver o que ele tem a dizer. O Kane é um monte de gente, porque o Kane é lá para a frente, lá na entrada do local. Ah, ele está aqui, ó. Kane, trago boas notícias para você. Recebi alguns sinais que são bem diferentes dos que eu já recebi antes. Eles são ritmados e rápidos. Parece com o código Morse. Acho que isso tem relação com a pessoa que vocês estão procurando. Kane, tem que ser ela. De onde vem o sinal? Os sinais devem ser daquele navio localizado próximo à costa. O problema é que uma fumaça preta e bença cobriu a região e só é possível chegar lá passando pelo banco de areia. O banco de areia é chamado de criaturas mutantes. Então prepare-se antes de partir. Não subestime. Vamos sair agora para encontrar a Jenny. Agradecendo pela sua informação. Então, galera, no próximo vídeo aí, a gente vai atrás lá da Jenny. A gente tem que melhorar o dispositivo de rádio. Vamos ver se a gente já tem aqui os recursos necessários para poder estar fazendo isso. Vamos ver aqui. Ainda não tem. Está precisando de cinco pedras aqui. Tá, galera? Aí é só a gente poder estar evoluindo. Tem alguns aqui já para a gente poder estar fazendo. E a melhoria. A gente já fez a melhoria aqui. Agora para melhorar. Agora ela faz 25% a mais. Se a gente quiser estar melhorando ela de novo, agora vai precisar desse recurso aqui. Tá, então, galera, muito legal mesmo o jogo estar. Se caso ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Beleza? Tamo junto. Um grande abraço. E fui! Ha, ha, ha. Que da hora esse aqui vai voltar, hein? Tchau, 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 tchau.